eu vou mostrar pra vocês como se faz um concreto se fazer um concreto hoje aí vai ele vai apanhar água, o tamanho dos baldes d'água ele vai apanhar 3 baldes d'água nós usamos até as latas de tinto, nós usamos, aproveita tudo 3 baldes de água, 3 baldes de grano de água um saco de cimento esse é o concreto pra concretar a base eu vou concretar hoje a base, só com a mão ele roda a bitoneira aí ele vai colocar 30 pás de pedra de areia, não mede pela pala, não mede pelo balde 30 pás de areia, ali é o que nós estamos concretando a base dessa casa aí vai concretando o fundo e o lateral, feita pleno pedra isso 30 pás ele põe aí também alongside então 30 pás ele põe aí com nós Sem corte vai ser esse vídeo É valente, tá? Já, Doc? Acabou 30, 30 É só esperar aí Vamos concretando aí, ó Essa é a base Base 15 por 25 Que eu calculo que vai uns 12 sacos de cimento Pra concretar essa base Casinho de 65 metros E aí, gostou do vídeo aí? Deixa o like aí pra nós ver Se inscreva no canal aí Valeu!